Olá, hoje o programa Bahia Motor tem uma mensagem muito importante pra você. Isso mesmo, o programa Bahia Motor está há mais de oito anos levando as principais notícias do segmento motorizado para milhares de pessoas. Uma parceria com a TV Educativa da Bahia, a conhecida TVE, canal 10.1, possibilita que o programa Bahia Motor leve a sua mensagem para mais de 60% do território baiano, alcançando cerca de 10 milhões de pessoas. Estamos nas redes sociais com mais de 14 mil seguidores inscritos no nosso canal do YouTube, perfil do Instagram e página do Facebook. Trabalhamos com uma equipe antenada e dedicada para fazer o melhor trabalho pra você, que nos acompanha todas as semanas aqui na TV Educativa. Além de Daiane Neves como apresentadora e repórter, o programa Bahia Motor tem ainda na sua equipe o diretor de imagens e cinegrafista Nola Sacramento, o cinegrafista Fábio Filgueiras e o editor Luiz Alberto. Tudo isso para acompanhar de perto os principais lançamentos da indústria brasileira, os mais importantes eventos no Brasil e em várias partes do mundo, além das grandes competições esportivas. A nossa responsabilidade em levar o melhor para todo o nosso público aumenta mais ainda porque o programa Bahia Motor integra o júri de três dos mais importantes prêmios automotivos do país. Dirigimos os principais lançamentos da indústria automotiva para poder, depois, votar nos melhores veículos dos prêmios Abialto, Americar e Lauto Preferita. É isso aí, estamos à sua disposição para divulgar o seu produto, serviço ou evento. Mande um e-mail para a gente, pautasbaiamotor.com ou ligue para a nossa produção no telefone 71-3272-0142. Quer falar com os baianos de todas as regiões do nosso estado? Então conte com a gente! Programa Bahia Motor, TVE, canal 10.1. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri